Oi gente, passando aqui rapidinho para agradecer a todos vocês por ter chegado a marca de 12 mil inscritos no meu canal no YouTube. Agradeço a todos, um abração a todos vocês. Olá gente, muito bom dia a todos. Hoje vou estar falando da planta 11 horas. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal para acompanhar algumas dicas de cultivo. A 11 horas é uma planta que gosta muito de sol, é uma planta pendente. Para você ter a sua 11 horas com bastante flor, é necessário que você coloque homens de minhoca na terra, tem que ser uma terra adubada. Ou pó de café, o café já utilizado, lavado, você coloca na terra. Ou então, que ajuda bastante o florescimento, é a farinha de osso ou a casca do ovo. Triturada, que vai facilitar a floragem dela e vai ativar também a força para ela botar as flores. Olha só gente, é linda. Existem várias tonalidades de 11 horas. É uma beleza, porque todo dia você vai ter flor no seu quintal. É linda 11 horas. E mais uma espécie de 11 horas, essa daqui dessa vez, é salmão. Eu gosto bastante da planta 11 horas pelas suas tons de cores. Tem mescladas branca com vermelho, rosa e várias, tem muitas espécies de cores. E dessa vez, estou mostrando a minha salmão. Ainda é pequena, mas já está mostrando a sua beleza de cor, de tonalidade. Tem uma dessa branca, cachada, né? Tem da mesclada. Logo mais quando ela estiver florindo, florida, né? Eu mostro para vocês. Olha só que beleza. A minha 11 horas, cachada. Olha só que beleza.